E aí pessoal, Kanan Games aqui, trazendo vocês mais um vídeo de PvP, né? Hoje, Copa do Amor, um timezinho aí bem bacana, subi quase 200 pontos em 5 sets com esse time de Drudegonzinho, Drudegon o dragãozinho, eu acho ele um dos pokémons mais legais que tem nessa copa. Geralmente ele é um pokémon que não tem muito uso, apesar dele ser um pokémon com potencial, porque ele acaba sendo bem frágil, né? Só que nessa copa, como a gente tem muita coisa frágil, e tem muita coisa que é fraca, dragão, ou pelo menos que o dragão resiste, né? Drudegon acaba entrando com uma luva como anti-meta, né? Ele não chega a ser meta, ele acaba virando meta ao longo da Copa do Amor, mas sempre que ela começa, parece que a galera esquece da existência desse dragão, esquece da força dele. E ele sempre sofria muito com os times, né? Com, obviamente, qualquer fada, né? Nas temporadas passadas, só que as fadas foram nerfadas, Charizard foi boostado, isso significa que as fadas estão bem menos frequentes, claro, vai continuar enfrentando alguns times com fadas, e isso deixa o pokémon ainda mais interessante pra sua copa. E hoje eu vou mostrar pra vocês um time muito legal, e esse time é muito legal, não somente por causa do Drudegon, tem também a Miltank, gente. A Miltank, achei sensacional a nossa copa, eu acabei descobrindo ela sem querer, na hora que eu tava montando os times pra poder, no caso, recomendar pra vocês, e ela acabou se tornando um dos pokémon que eu mais curti usar também, nesse primeiro dia pelo menos, e tem uma galera já também pescando, que a Miltank é bem interessante, ela fugindo dos lutadores, ela tem muito jogo com praticamente tudo. Então é isso que a gente vai mostrar hoje pra vocês, com um time super interessante, que aproveita o Drudegon, aproveita muito a Miltank, e aí tem uma lobomola meio que pra fechar o time. Mas antes de eu mostrar aí pra vocês as partidas, explicar um pouco melhor o time, eu pedi pra vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no canal, obviamente, manda pro amigo também, né, que esteja interessado num time bacana aí, de Copa do Amor, e claro, deixa o comentário abaixo, o que vocês estão achando aí desse começo de Copa do Amor, que a gente vai ter bastante, né, já que a gente vai ter também dia de batalhas no domingo, onde, né, obviamente, vai ter Copa do Amor liberada, não tem muita opção, tem Copa do Amor ou Ultra, então a gente tem que meio que aprender a se virar dentro desta Copa. Então ali, Drudegon, a Lama Mola e Miltank, né, a ideia é, o Drudegon é um Pokémon muito, muito bom de lead, ele briga com praticamente tudo, ele só não consegue brigar com as fadas, Miltank de safe, é pra puxar o lutador, não, não é necessariamente isso, é mais um counter mesmo, eu quis deixar um time bem forte, a Charizard e complementei com a Lama Mola, eu tinha que recomendar esse time com o Scolipide, mas lembrando que nas recomendações de time, eu tento não repetir os Pokémons, pra mostrar que existem opções, obviamente, mas aqui eu decidi rodar com a Lama Mola, que eu queria fazer um time super forte contra a Charizard, né, ter três respostas diretas ao Charizard. O Drudegon perde um escudo pro Charizard? Perde! Mas tem aquela questão, se eu quiser escudar duas vezes, eu saio lotadado de energia, saio com bastante vida, então é uma play que eu posso fazer, entendeu, com o Drudegon. Então, bora lá mostrar um pouco de Drudegon nesta Copa do Amor, tentar recomendar pra vocês esse time, que eu acho que é bem, bem legal, certo, gente? Então aí, lead de Medicham, lead de Medicham é um lead complexo, tá, porque ele é chato pro time inteiro, né, eu já tinha falado sobre isso, só que dá pra fazer umas plays pra ir se virando. Eu dou sempre esse garra, né, de início e vou chudar, vai que ele tem o soco de gelo, né, enfim, vou dar sempre esse garra de início, e às vezes eu tento pegar o segundo garra, mas aqui nesse caso, o meu adversário trocou aí pro Ariadus, decidi então simplesmente absorver esse dano, ver se eu consigo sair com carregado, conseguir, e agora eu vou pra minha miltanque, pra, basicamente, aqui, a ideia é amaciar, né, não tô muito preocupado em ganhar essa matchup, porque tem aquele Medicham lá atrás, e aquele Medicham vai ser bem chato pro time, eu não posso deixar muito farm em cima da minha miltanque, né, então, beleza, tanquei o primeiro golpe, meu miltanque é bem tankuda, e vou tentar pegar um pouco mais de energia, eu podia ter soltado esse golpe, mas se eu solto esse golpe ali naquela hora, o Medicham volta pegando muita energia, então o ideal é chegar em dois carregados, assim, eu posso dar o primeiro aqui já no Ariadus, que vai praticamente, acho que finalizar ele, né, vai finalizar, e eu consigo dar aí ainda um golpe lá no Medicham, mas acaba que o adversário volta com o Charizard, eu olhei assim, nossa, que pena, né, Charizard, sério, nossa, o que que eu vou fazer, né, a respeito, e aqui já demonstra a força do time, se vocês estiverem enfrentando muito Charizard, esse time é muito, muito forte contra o Charizard, e a galera que roda Charizard no back do time, tem a tendência a deixar escudos pra ele, e aí o Alomomola meio que quebra essa história de, tipo, escudos para o Charizard, certo? Então é que o Medicham vai dar o soco de gelo, né, eu imaginei que ele fosse beitar, mas não tinha muito, bom, não tinha problema assim, mas não teve tanto problema, a gente consegue farmar ele inteiro, e o adversário acaba, né, dando aquela quitaidinha a mais, e acaba dando saída. Mais um Medicham, né, então, porra, o Pokémon que deve ser um problema pro time, e a gente tá enfrentando bastante, mesmo assim, a gente tá conseguindo se virar. Acho que só tem um formato de time com Medicham que a gente não consegue ganhar, eu vou mostrar isso, obviamente, mais para frente, né. Enfim, Druidon aí de novo na Medicham, tem plays que eu posso fazer pra pegar esse segundo soco de gelo, que eu depois peguei o jeito de a gente fazer isso, aí que eu ainda não tinha pego o jeito, mas o Druidon, se tiver IVs decentes, e vocês vão olhar os IVs do meu Druidon, é como se fosse V de raid, de pesquisa, só que eu dei sorte, no caso de que é um rank bom, ele é rank 300 e pouco, considerando que veio de pesquisa e coisa, eu uso ele porque ele ganha as CMPs, né, então, como vocês viram, o Druidon de IVs bons, consegue chutar, às vezes, e farmar o Medicham, desde que não seja, né, de soco empoderador. se é de soco empoderador, eu costumo depois trocar pro Lomomola, pra botar pressão no rápido, né, mas enfim, guardei meu Druidon ali, que tinha energia ainda, eu guardei ele, não lembro, mas enfim, vou vir aqui com a meu Tanque em cima da Lictang, que é uma matchup muito forte, ah não, deixei o Druidon cair, e aqui vocês vão ver que o alinhamento foi bastante importante, porque com a meu Tanque em cima da Lictang, que é uma matchup muito positiva, pra meu Tanque, já que vocês resistem, horrorosamente, ao Lambida, é absurdo a quantidade que vocês estão resistindo ao rápido da Lictang, e a quantidade de carregado que vocês conseguem ficar chegando, vocês conseguem spamar, né, a pancada corporal, que acabou ficando numa situação muito boa, e meu adversário não quis trocar, pelo risco, né, obviamente, de tomar aí o Relâmpago, e aqui vai ser muito bom, a gente vai conseguir forçar meu adversário, a pelo menos gastar os escudos, que era algo bem importante, né, a gente conseguiu finalmente gastar os escudos, e agora a gente entra com o nosso Alamomola, né, pra ver o que que vai acontecer, aqui vai ser aquela coisa, né, vai ser, vai, vai demorar, é cansativo, infelizmente, Alamomola, Alamomola, vocês vão ver que Alamomola é muito forte pra finalizar partidas, tá, isso que é a grande função desse time, a meu Tanque consegue spamar a pancada corporal, e tirar escudos, o Druidon entra pra com um Kaká, pra tirar escudos, porque senão o pessoal é farmado, né, se eles não dão, se eles não gastam escudos, no Druidon, e com isso Alamomola acaba ficando em situações muito boas de estar sem escudos, mas o adversário acaba dando aí o jato d'água, mas vamos fazer a mínima diferença, a gente vai dar aqui o nosso segundo psíquico, isso aqui deve, basicamente, finalizar a partida, certo? Então, beleza, lead Alamomola, lead maravilhoso, né, é um lead positivo, ele acaba machucando bastante o Druidon na pressão, mas aí meu adversário vem para uma Lurantes, né, eu fiquei, Lurantes de safe, né, arriscado no meta de Charizard, mas enfim, né, vou dar meu golpe, não dei o garro do dragão, e vou chutar, caso seja um super poder, porque a gente não quer, basicamente, né, perder o nosso Druidon, então, de graça, né, e ali, ó, já formou inteira Lurantes, vamos ver, vai entrar o Alamomola, mas daí eu decidi, hum, isso tá estranho, ele deve ter um outro, um outro, um outro, como talvez seja uma resposta forte ao Druidon, mas ao mesmo tempo, eu não quero perder a chance de tacar meu meu tanque nisso aqui, já que ele tá preso, né, e aí aqui agora, acho que o meu adversário decidiu não escudar o primeiro golpe do meu tanque, perfeito, vou dar outro relâmpago para forçar esse escudo, e agora a gente tá numa situação maravilhosa, né, Druidon e Alamomola para isso, puxamos a Medicham, e aqui vocês vão ver a força, né, da nossa vaquinha, certo, o rápido tá sendo resistido, mas olha os pancada corporal, que vai, tipo, vai somando, e vai, e mais um, e mais um, e quando vê, né, o bicho já tomou ele bastante dano, meu adversário acaba não escudando, e aqui então, já vou direto para o Alamomola, ele tá preso, né, ele trocou de novo, se prendeu de novo, então a gente também vai se prender para não ficar dando muito farm para esse Medicham, principalmente por causa dele ser, né, aí, de soco empoderador, como a Alamomola é muito tanque, isso é importante de se entender, eu não preciso estar shieldando constantemente, claro, tem momentos que vocês vão ter que shieldar, caso seja um golpe mais pesado, mas aqui, como eu tô com a contagem em dia, sei que não é psíquico, meu Drudgeon também tá bem saudável, e eu preciso guardar o escudo, ainda, pro meu Drudgeon em cima da Alamomola dele, porque ele vai chegar em dois carregados, né, a gente tem que meio que fazer umas plays diferenciadas, agora a gente tá naquela situação, né, essa Alamomola vai chegar em dois golpes, então eu vou ter que talvez pegar um golpe, né, então a gente vai fazer a playzinha, né, a playzinha malandra, a gente entra com o Pokémon, mostra aqui, olha aqui, dá um golpe, pá, troca, e essa play aí, já faz uma grande diferença, apesar de que a gente provavelmente ganharia, acho que de qualquer forma, a gente deixou ele com um de vida, em teoria, o rápido da meu tank teria registrado antes, e ainda tinha a Medisha, então esquece, ainda tinha a Medisha viva, beleza, então a gente precisou pegar mesmo aquele golpe, uma partida que parecia fácil, que se complicou talvez um pouco à toa, né, mas beleza, lead de Ariadus, esse é um lead bem chato, tem situações onde eu decido shieldar o primeiro, vocês tem que shieldar o estocado, senão ele vai ir direto, para o corte veneno, e tem outras situações onde eu simplesmente deixo morrer, eu vou ser bem sincero, é variável a play que eu faço aqui, Ariadus é um Pokémon muito, muito chato, a não ser que esteja alinhado em cima da nossa meu tank, mas aqui, eu gosto de geralmente fazer essa play, de não shieldar, e depois eu comecei a fazer a play de shieldar, porque eu comecei a perceber que, o lead de Ariadus, normalmente os pokémons de trás, não são tão legais contra o meu tank, ela é uma mola, aqui também é complicado, certo, vai vir a Seaking, a Seaking provavelmente vai querer dar o golpe, para me nerfar, só que se ele der o golpe, o furação, é interessante o escudo, pode fazer uma grande diferença, durante a partida, aqui eu fiquei assim, vai beitar, não vai beitar, é sempre muito chato isso aqui, e aí eu decidi a Shinnan escudar aqui, quando na realidade, era um bom escudo, em cima dessa Seaking, a gente teria preservado mais vida, nessa meu tank, e agora eu vou ir para a minha Lomomola, e agora a questão toda é, se o meu adversário vai ou não vai beitar, e aqui, é exatamente o escudo muito importante, acaba com o meu adversário beta, se eu não Shudo isso, teria sido muito, muito bom, vou dar o Psíquico, vou finalizar esse Ariados, não quero tomar, obviamente, outro golpe que me debuffe, a gente já está debuffado, e agora vamos ver quem que é o último Pokémon, a Lomomola, então assim, aquele time é muito forte, aliás, Ariados com dupla água, com Seaking e a Lomomola, recomendo, é um bom time, vi ele sendo rodado, e aqui a gente acabou sofrendo um pouco, porque, a nossa troca não estava voltando, a gente ia acabar estourando o limite de energia, então eu tive que dar meu Psíquico, para a troca voltar, acabo pegando esse golpe, que, obviamente, é positivo, mas, infelizmente, a gente está dependendo, demais, de conseguir um debuff, eu não, não poderia escudar, porque, enfim, se ele me debuffa, ele ganha, mas ao mesmo tempo, eu não vou chegar no Psíquico antes, então essa partida aqui, foi para o Beleleu, ainda estou dando a paradinha, para evitar que ele pegue no Seaking, mas, eu não tenho vida, gente, não tem como ganhar essa partida, infelizmente, eu teria que ter estudado, corretamente na Seaking, e isso acabou me quebrando, né, nessa partida, então, a gente vai finalizar a Lomomola dele, mas essa partida, sem rumo, né, olha ali, a vida ainda que sobrou, ainda foi close, né, acho que algumas plays diferentes, dava para ganhar, mas mostra o quanto que, certas partidas podem ser definidas, no detalhe, Ligian Mola, sempre muito bom, e aí veio, o switch aí, de Ariadus, aqui, ao invés, eu acho de, de, sacrificar completamente, o Drudgeon, né, eu vou sair com um golpe, eu acho, não, eu vou dar um golpe, para pelo menos forçar um escudo, porque eu acho que se o Ariadus não shield a garra, a gente consegue formar ele inteiro, no caso, um adversário decidiu chamar o golpe, mas eu estou bem satisfeito, eu consigo vir com o meu tanque, pegar um pouco de energia, é interessante eu ter energia sobrando, porque se ele tem um lutador, ele vai voltar de lutador aqui, né, eu não posso ficar enganado, pensando, ah, ele vai voltar de Alamo Mola, não, ele vai voltar com o lutador, se ele achar que é necessário, então, foi até agora o meu relâmpago, acho que eu estou pegando bastante energia, para depois, talvez, até fazer algum switch, alguma troca, não tem necessidade de eu permanecer, eu tenho três pokémons que brilham com isso, não tem razão de eu ficar aqui, com a meu tanque, se possível, né, eu posso tirar ela aqui, dessa situação, ele não tinha, obviamente, um lutador, se não, ele tinha trazido aqui, mas acaba sendo cmp, e isso acaba sendo muito positivo, para a gente, com essa cmpzinha, a gente pode trocar, para qualquer pokémon, se a gente quiser, mas eu vou chegar ainda no pancada corporal, e isso vai ser maravilhoso, eu percebi que eu ia chegar na pancada, mas eu poderia ter trocado, por exemplo, o meu alomomolo, mas eu achei que não valia a pena, e acaba que o último é uma fada, por sorte, é uma fada que não está de encantar, tá, se essa fada está de encantar, talvez eu perdesse essa partida, teria grandes chances, mesmo com dois escudos, de eu perder essa partida, só que aí, aqui, eu vou fazer aquela play canalha, vou chamar o bait dele, e acaba sendo bem positivo, eu vou ter chamado o bait, o alomomolo, por mais tanque que seja, ele também é farmado, no encantar, no dois escudos, então, enfim, a grande probabilidade, era realmente, de eu perder essa partida, o que eu posso dizer, aqui é basicamente, farm down, não vou chudar também, o Drudgon também farmaria, já que é ataque rápido, não vai incomodar tanto o Drudgon, e agora o Drudgon finaliza, uma caldinha de dragão, em cada um, e gizês, gizês gente, enfim, Drudgon, o Wigglytuff, a fada, aqui vai ser sempre complicado, vai para o meu tanque, duplo fada, é um time complicado também, acho que eu enfrentei ao longo da noite, um duplo fada, mas aqui vocês vão ver, a força do meu tanque, entrou o Electrode, obviamente, ele quer tirar de cima, do Drudgon, já que o Electrode, não faz praticamente nada, no Drudgon, tem que chegar no hiper raio, só que olha aqui agora, olha, olha a força do Spud, de pancada corporal, vou dar mais uma pancada, aqui no Electrode, sempre cuidando o timing do meu golpe, o meu é de três turnos, o dele é de quatro, não, eu dou um rápido, solto um carregado, assim, eu estou maximizando a minha energia, e diminuindo o máximo a energia dele, que passa, que sobra, e olha só, a Vaquia tirou dois escudos, aí eu olhei isso aqui, eu pensei, tá saindo, dois escudos, agora a Lomomola sweepa essa porra, só que aqui, eu vou acabar cometendo um pequeno erro, qual é o erro? nenhum golpe que ele tem, vai me matar, na vida que eu tenho, não sei que ele tivesse hiper raio, e ele não ia chegar no hiper raio, eu tinha que ter farmado ele inteiro, porque eu saia com o carregado, obviamente, e mesmo que ele desse um golpe, a gente estava numa situação boa, acaba entrando aí, a miltanque do meu adversário, e aqui é aquela coisa, bait não bait, tudo mais, decidi, vou preservar minha vida, e acaba que ele baita a primeira, e eu pensei, vou chegar no hidro, no jato d'água, tá bem tranquilo, chuto aqui também de novo, mesmo que seja um bait, o jato d'água deve matar, só que aqui entra a questão, tanto da meu tanque ser tancuda, quanto a Lomomola, no caso, ser um pokémon, também tancudo, significa que ele não dá muito dano, então mesmo acertando esse jato d'água, essa meu tanque vai chegar no relâmpago, sendo que eu podia ter guardado, pelo menos um dos escudos, e shieldado agora, mas enfim, tá tranquilo, entrou aí a Wigglytuff, e eu meio que tenho que conseguir dar o golpe, antes dele chegar no carregadão dele, pesado, e infelizmente ele vai chegar no carregado dele, a gente só tem que tentar dar mais dano, e a gente consegue passar um cauda, vocês viram aí que ainda deu um daninho, e se a gente tivesse guardado o carregado, eu tinha snipado no carregado, e aqui agora os dois, a gente vai acabar empatando, então, se eu tivesse feito a play de farmar, que é o que eu deveria lá, teria sido bem tranquilo, então, mais um lead aí de areados, né, então a gente vai, vai, não lembro mais qual é a play que eu vou fazer, esse deu o estocada instantaneamente, que é a play correta a partir do areados, dá instantaneamente, é no meio do turno do nosso, do nosso carregado, só que aqui eu vou dar o tolho, porque geralmente os areados gostam de shieldar, tá, independente, eles shieldam, que sai com muita vida, e acaba que ali, ó, eu consigo o boost, e no momento que eu consegui o boost, eu, ah, vamos ver se eu consigo farmar ele, né, de novo, uma das coisas de rodar um time novo, é sair testando as coisas, né, às vezes a gente vai shieldado às vezes, às vezes a gente vai deixar morrer, enfim, aqui obviamente como eu tinha gostado, eu decidi, shieldado às vezes, conseguir farmar, tô com, acho que o ataque normal aqui, né, em relação ao que eu estaria, não lembro, acho que ele me debufou duas vezes, e eu bustei uma vez, que é duplo, né, o boost, entrou na Lomomola, não tem porque eu ficar, né, eu dei o golpe só pra dar aquela amaciada, mas vou entrar com a meu tank aqui, porque eu tenho na Lomomola, que nessa diferença de vida, é como se tivesse numa situação de igualdade de escudos, né, porque basicamente o que ele tem, o que ele perdeu de vida é um psico da Lomomola, então eu posso tacar minha meu tank agressivo, posso ir direto pro relâmpago, não tem acho que razão pra eu não ir direto pro relâmpago, ah, o meu adversário acaba pegando a Electrolt, cat maravilhoso, diga-se de passagem, que ele fez aqui, foi uma play bem inteligente, mas eu tinha que dar meu golpe, que eu acho que ia ser CMP, né, só que eu tô numa situação, hum, relativamente tranquila, porque, a meu tank vai espalhar golpes, isso significa que vai forçar ele a ter que dar golpe, sem considerar que o meu Drudicon, ele ganha CMP, então o que eu decidi fazer, vou sniper, porque de novo, eu não tô numa situação ruim, né, eu tenho a, a meu tank com energia agora, né, com pancada corporal, eu acho basicamente, e a minha Lomomola entra aqui agora, em cima desse Lomomola, e eu não corro risco de tomar um golpe do Electrolt, de bugar CMP ou qualquer coisa, então eu decidi dar aquele Snipe básico, e isso me garante uma vitória, que eu acho que já ia ser tranquilo, né, lead de Crustle, é um lead, hum, neutro, né, pro nosso querido Drudicon, só que daí acaba entrando aí a Medicham, e obviamente a gente sabe, né, lutador sempre é complicado pro meu time, mas aqui o que eu devia ter feito, eu devia ter ficado, porque o Alomomola, ele contra o Crustle, é bem dominante, então o que eu podia ter feito, era simplesmente ter ficado com o Drudicon, ganhado aqui desse Medicham, pra ver qual que seria o próximo Pokémon, que ele ia trazer, né, e aí de repente ter uma vantagem, de escudo, né, o Medicham acabou escudando o dragão, mas ele teria que escudar os dois garras do dragão, pra poder ganhar em cima do meu Drudicon, em função do dano que eu dou no rápido, né, então basicamente é isso que aconteceu, vou dar aqui o Psico, vou ver se eu consigo farmar ele, e consigo, mas eu já tô numa situação muito ruim, vamos ver quem que é o último, acaba sendo aí o Scraft, né, o Scraft eu ainda vou dar um belo dano no rápido, só que o carregado ele é resistido, então meu adversário ele não precisa shieldar, e aqui a gente fica numa situação complicada, esse é um dos times que a gente tem muita dificuldade de dar, que é o duplo lutador, tem que fazer plays diferentes, vai depender obviamente do lead e tudo mais, mas enfim, é aquela coisa, não tinha jogo, mas a meu tank não ia fazer nada, rolado é resistido, pancada corporal não é exatamente um golpe, que ia matar, né, aquele Scraft, a gente ia sair com muito pouca vida, e ainda o Crustle vai muito bem contra o Miltank, né, então, tava complexo, né, a gente teria que, fazer o que eu falei, a gente teria que ter mantido o Drudicon na média de chão, enfim, lead aí, de Lick Tang, lead de Lick Tang, significa que a gente tem que ficar um pouco, dar dano, e depois decidir fazer alguma, alguma play baseada nisso, na real, eu acho que eu tenho, agora contra Lick Tang, basicamente ficado, e aí volta farmando algum dos pokémons de trás, se eu não me engano, tá, se vocês conseguem um boost no Talio Noturno, vocês conseguem ganhar um zero escudo, por causa do dano a mais, tá, mas enfim, vou vir aqui de Miltank, e por sorte, o meu adversário faz o switch, indicando que ele tem algum outro pokémon que é bom, contra Miltank, né, na teoria, e isso é maravilhoso pra gente, né, esse Electrode V aqui, é muito melhor do que, acabar ele alinhando, no nosso Lomomola, o Electrode, ele tem uma matchup muito positiva, contra o Lomomola, principalmente o Electrode outro, né, onde eu ressui, então aqui, basicamente, a minha ideia já é, né, gastar escudos, então eu não dei o golpe instantaneamente, então ia ser um alinhamento bem ruim, então agora a gente consegue, um Rapto, uma pancada, um Rapto, uma pancada, e aí indo, se livrando deste pokémon, né, vou dar mais um Rapto, mais um pancada, e se uma Jorissone quiser escudar, eu consigo, dar mais um Rapto, mais um pancada, e forçar ele, mas ele decidiu não escudar, então, entrou aí a Lomomola, vou dar uma pancada só pelo dano, desculpa, tô na diferença de escudos aí, mas seria interessante, pelo menos, esse dano de uma pancada corporal, porque isso deixa daí, a matchup favorável, pro nosso Lomomola, mas acabo conseguindo os dois escudos, e isso é muito, muito importante, porque agora eu tô na vantagem de escudos, contanto que o Psíquico não debuffe, a gente tá numa vantagem nessa partida, né, e claro, contanto que eu não solte o meu Psíquico, em cima do Licketangue dele, então eu não dei insta, né, caso ele trocasse, e dei a paradinha, como vocês viram, sobe o cachoeira dele, enquanto o meu Pokémon tá completamente parado, prestem atenção no próximo Psíquico que eu soltar, tá, essa matchup é sempre, dependente de quem consegue o debuff, se não, obviamente, ela é bem, bem parelha, nenhum dos dois conseguiu o debuff, eu shudei, porque senão ia ficar na situação, onde ele ia conseguir, provavelmente, me farmar, né, e como vocês viram, de novo, paradinha, deixa passar o Rapto dele, solta o nosso carregado, e agora, meu adversário, vai soltar o carregado dele, e provavelmente vai trocar, porque ele não quer que eu farme inteiro a Lomomola dele, né, mas ainda ia ser bem próximo aqui, acaba entrando a Licketangue, e eu vou ser bem sincero, não sei se ele não fica na Lomomola, se ele não acaba ganhando essa partida, porque ele acaba me dando energia sustentante, pra chegar em mais um Psíquico aqui, e finalizar a Lomomola dele, com, sei lá, um risquinho de vida, então, partida bem complexa, bem, bem no detalhe, né, Scraft de lead, maravilhoso, né, como eu já falei, lutador, é horrível, pros nossos dois de trás, a Lomomola, ainda briga um pouco, mas a meu tank não quer ver lutador, não quer, basicamente não quer, ela não tem play contra lutador, é muito parecido com a Licketangue, com a diferença que a Licketangue, ainda consegue dar dano no rápido, no Medchan, não é que beleza, shudei o Tile Noturno, foi um bom shield, agora entrou aí esse, o Slowbro de Galar, que não é exatamente uma resposta, pro nosso, pro nosso Druidmon, mas a ideia aqui é basicamente dar um talho, e daí ir pra nossa Miltank, porque a Miltank não tem jogo contra o Scraft, então eu não tô brigando aqui pra ganhar, certo? A ideia aqui da Miltank entrar é simplesmente, pra desgastar esse Slowbro de Galar, e cuidado pra não dar o relâmpago, tá? Porque ele não é de água igual o outro Slowbro, a ideia aqui é simplesmente tentar desgastar, vou dar um pancada, vou dar o segundo pancada, ah, mas por que que deu o segundo pancada, se tu vai virar Farmer pro Scraft? Porque eu chego em mais uma pancada, eu ainda tentei dar um underzinho, pra ver se eu conseguia sair com mais energia, mas aqui eu sabia que eu chegaria em mais uma pancada, meu adversário também sabe, dar o golpe dele, só que isso assim, ah, ele se boostou, mas ao mesmo tempo eu gastei a energia dele, e eu forço ele, então, podendo voltar aqui de Alamomola, vou shieldar, pode ser o jogo sujo, vai doer, né? Acaba sendo jogo sujo, por sorte, desculpa, acaba entrando Charizard, Charizard é uma tip muito positiva pra gente, vou dar meu golpe, basicamente, porque assim, se debuffar, a gente finaliza essa partida com um pouco mais de facilidade, tentei pegar um golpe, né? Até porque o nosso Druidigo ainda dá um bom dano no rápido, e aqui eu vou bater com tudo na tela, pra torcer pra passar meu cachoeira, vai entrar aí o... queimadora explosiva, e por sorte, por nosso rápido ter passado, o jogo não ter funcionado como deveria, a gente consegue ganhar essa partida, que foi mais próxima do que deveria, nesse final, eu não precisava ter trocado tão cedo, mas é que eu achei que o Druidigo ia dar um pouquinho mais de dano e forçar o carregado dele antes, então eu podia ter dado mais uns dois cachoeiras, e aí ter trocado pro Druidigo. Enfim, gente, Druidigo muito forte, Mewtank, um pokémon super neutro nessa copa, fugindo dos lutadores, Alomomola, sempre consistente, eu acho que esse time, ele tem bastante jogo, ele é um pouco mais complexo de usar, tá? Ele não é um time tão, digamos assim, não são jogadas tão fáceis, tem que ter um manejozinho de energia, tem que ter um Druidigo decente, tá? Por mais que os IVs desse Druidigo pareçam horrorosos, como eu falei, ele é Rank 320, então ele não é horroroso, e eu uso ele porque ele ganha CMP, tá? Mas acabou que eu não enfrentei nenhum outro Druidigo, teria sido interessante, obviamente, pra ganhar de outros Druidigos, se não, se vocês tiverem um DV bom, rodem um DV bom, eu tenho um DV, acho que o Rank é 90 e pouco, se eu conseguir numa troca, que eu tô cogitando usar, mas enfim, Druidigo tem que ter IVs, decentes, por causa da METF contra o Medicham, e obviamente, os outros dois Pokémons, terem IVs decentes, faz diferença, o Alomomola pra tancar um pouco a mais, a Miltank também, pra tancar um pouco a mais, em algumas situações, e fazer com que o time seja, mais consistente. Bom, se vocês gostaram, se o time ajudou, se vocês acharam o conteúdo legal, curte, se inscreve no canal, a gente vai tentar trazer aí, mais vídeos de times, da Copa do Amor, obviamente, manda pra mim, que esteja interessado em times, aí, decentes pra Copa do Amor, e claro, se vocês quiserem deixar o comentário abaixo, o que vocês acharam, estamos aceitando, galera, boa sorte aí na Copa do Amor, logo mais tarde, vai ter mais conteúdo aí, com análises de Pokémons novos, tô também postando conteúdo novo aí, de Harry Potter, se alguém quiser, me deixar, um pouco de, de feedback, em relação a esse conteúdo, eu agradeceria, mas é isso galera, um abraço aí pra vocês, é isso.